Ei filho! Olha! It's back! It's back! It's back! It's back! Ah meu Deus do céu! Quanta saudade viu filha! E o calor! Tá infernal! É dois meses sem andar Mas o papai tá aqui Voltou! Caraca! Dois meses sem andar irmão Cê é louco É muito tempo É muito together né Tchau! 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 Isso é raiiit! Isso é raiiit! Vamos ver! Que delícia! Que saudade! Que coisa gostosa! Que saudade da Várzia! Que saudade da Várzia! Be careful se você não fornece! Be careful se você não fornece! E a fonte de bombeira! É isso aí, b****! Be careful se você não fornece! Be careful se você não fornece! Be careful se você não fornece! Ah, caralho! Tranquilo! Muito precegado! Caraca, se você tem hemorroida aqui O banquinho é ingrato, irmão Relaxa Relaxa Eu não gosto Você não olha pra mim? Sabe que eu não faço desafio? Beleza Tá bom, tudo bem Você tem que eu não faço desafio Beleza Tá bom Eu não sou mais humilde, né? Eu não tenho humildade em mim Não é isso? É, falta humildade com o ferro, rapaz É Tu não fica fazendo desafio aí, ó Aí tu não ganha sucesso Tu quer ganhar Entendi Entendi Depois tu entender, meu compadre Tá? Que o bicho arretadinho da forma Rapaz, essa tornado aqui tá andando demais hoje Rapaz do céu Tu viste? Viste o que fiz lá atrás? Eita Tu pega o negócio dentro do mar O que? O que? O que? O que? O que falou? O meu Deus do céu Olha aí, olha Agora você gostou, né? Agora os dois olharam? Agora que ela andou Vocês gostaram, né? Até então era uma simples Um tornado Um lixo Certo? Aí ela andou forte Agora vocês querem rir pra mim Querem meu telefone Sai comigo, né? Eu tô ligado É sempre assim Vocês falam das mulheres Mas vocês são igualzinho, irmão Se eu tivesse com a tornado aqui Ninguém me olhava, né? Foda-se Mas sabe o que eu ia falar? Eu sou bonito pelado Só botou essa, irmão O calor tá sensacional Puta merda Comprei dois litros de líquido De arrefece Que eu vou trocar isso aí, irmão Eu vou trocar essa é H thato Mas E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, carnaval, seu capeta. Mano, isso aqui é legal só quando você tá na escola, porque você folga. Tá, no ferrado também é legal, porque o trabalho é que você folga e tal. Puta que pariu. Isso. Vários filhos nascendo, sem saber quem é o pai. Olha, o canto do demônio. Aí o cara vai ali, contente, fala, é nóis. Já garante uma RFzinha, um HIVzinho. Não sabe a procedência, né, irmão? Vai no pelo, né? No pelo vinho, no pelo eu vou, que eu tô ligado que isso é assim. Que é isso, né, irmão? Olha aí, ó. Esse aqui vale o carnaval.